Braseeeel! Ah, pronto. Como você está, Braseel? Tomou banho? Tá cheiroso? Passou perfume? Não use o feitiço da malandragem em mim, rapaz. Eu estava lá quando ela foi escrita. Vai direto ao poto, o que você quer? Bom, é primeiramente o nosso governo ainda está muito chateado que você comparou o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o Holocausto. É exatamente o que está acontecendo lá. Ô, seu filho da pa... O governo de Israel pede encarecidamente que você peça desculpas pela sua fala. Uhum, tá bom. Algo mais? Ah, eu acho que depois disso podemos deixar tudo para trás e voltar a abrir nossas relações. Abrir relações novamente, certo. Anotou tudo isso? Que ótimo! Não, eu estava desenhando você. Eu fiz um lindo retrato. Olha só. Não tem nada aí. É que minha caneta só consegue desenhar país legítimo. Olha aqui, seu... Olha aqui você, vacilão. Se você quiser abrir relações comigo, quem vai ter que pedir desculpa aqui vai ser você. Não apenas isso, mas também está precisando de um cessar-fogo imediato. Falei tão leve. Até você, papai. Meu filho, até a Alemanha foi convencida de um cessar-fogo. Ai, não olhe pra mim. Quem me convenceu foi a Malásia. Te convenci a ter bom senso, de nada. Mas fique sabendo que se fosse por Olaf Schultz, a gente apagaria a palavra a cessar-fogo do dicionário. E lá é a saudade de quando o Olaf só cantava na neve. Ai, diga o que quiser. Eu ainda tenho meu papai adotivo Estados Unidos. E ele apoia que eu continue meu genocin... Quero dizer, é o meu direito de defesa, não é Estados Unidos. Não. Quê? O número de palestinos mortos por você é real. Mas... O número de mulheres e crianças mortas por você não pode continuar a subir. Mas o Hamas, eles estão com reféns. Quer dizer que você irá punir inocentes pelas ações de terrorists? Meu Deus, os estates estão sendo coerentes, rapaziada. Grava isso que é raridade. Eu estou sem palavras. Acho que está mais na hora de exigirmos... A Seas Fire. Oh, Final Hunter. Rapaz, eu tiro meu chapéu pra você, estates. Quem diria, hein? E nesse meio tempo irei enviar ajuda humanitária para os palestinos através de aviões. Ah, chucrana, marca. Essa ajuda é importante para nós. Eu nem sei como te agradecer e... ... 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